E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, deixando gostei no vídeo e ativando o sininho das notificações. Bom, o Ceará voltará a treinar na segunda-feira, dia 1 de junho, um dia antes do aniversário de 106 anos do clube. E por isso, o time seguirá um protocolo rígido de segurança, com testagem dos jogadores e também com uso de máscaras e distanciamento social. Eu não informei no canal, mas os jogadores do Ceará passam por uma testagem do coronavírus, estão passando por uma testagem do coronavírus. E o atacante, Leandro Carvalho, um dos destaques do time aí nos últimos jogos, antes da paralisação, sim, pegou o coronavírus. Ele testou positivo para o Covid-19, o novo coronavírus, e será aí distanciado. Vamos ler aqui a notícia. Ele já foi testado com o resultado, e aí deu positivo para o Covid-19, e por isso vai ficar em isolamento. O jogador deve iniciar um protocolo de isolamento, com duração por volta de 14 dias, além de ser acompanhado pelos médicos do vozão. O jogador está com sintomas leves, passa bem, e vai ficar se recuperando em casa. Ele deve retornar aí aos treinamentos no próximo dia 15 de junho. Realmente aí, uma notícia bem triste, até porque prova, né, que essa doença ainda não está totalmente estabilizada no estado. Os casos ainda sobem, por mais que em velocidade menor, mas ainda sobem. E aí desejar força, né, para o Leandro Carvalho, que vinha fazendo ótimas partidas antes da parada pelo Covid-19. Então, fique ligado aí no canal, se inscreve, né, ativa o sininho das notificações. E quero só lembrar uma coisa para vocês. Hoje, às 19h14min da noite, né, 7h14min da noite, vai ter a reprise de um jogão. Ceará e Flamengo pela Copa do Brasil de 2011. Relembra aí um trechinho desse jogo e lembrar, né, aí, já para vocês ficarem alertos, colocarem aí no seu alarme para 19h14, entrar aqui no canal e ver a live desta partida. Vamos relembrar aí, ótimos momentos para comemorar a chegada dos 106 anos do Ceará. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!